Namastê, bitch! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Vamos falar de Justin Biba e de Beyoncé. Vamos começar! Ai, calor do inferno! Meu Deus do céu! Parece que abriu as porteiras do inferno, viu? O calor insuportável! Olha esse cabelo! Que coisa medonha, né? Você gosta do Justin Biba? Gosta que eu sei. Aqui na Austrália não se fala Bieber. Se fala Biba, então ele é uma bibona. Porque agora ele tá grandão. É, mas não é bibona no sentido de ser Biba. É bibona no sentido de ser grande, fortão e musculoso. Só que não. Hashtag Bieber não é musculoso. Porque não é mesmo. Você sabia que ele é o novo garoto propaganda da Calvin Klein? É, o molequinho tá podendo. Porque não é qualquer um não que consegue esse feito. Pra você ser um modelex da Calvin Klein, você tem que ter um corpo maravilhoso. Um corpo sarado, isso é tudo de bom Será que ele é? Olha a cabeleira Do Zezé, para, você tá ficando louco Para, tá louca, não é nada disso Ó Nossa, o que eu tava falando até perdi Então, será que ele é todo gostosão? Não sei Depende de você, acho ele um boçal Acho ele idiota pelo histórico de vida dele Mas isso depende de você, se você gosta dele Azar o seu, se você não gosta, melhor pra você Mas enfim, dá uma olhada aí nessa foto Aí do cara bonitão, né Tá bonitão, tá bonitão sim Porém, encontrou-se Por aí na internet Indícios de que o que você vê Não é bem o que você vê, porque você sabe Que Photoshop consegue consertar Qualquer coisa, né, e parece que no caso Da Biba, do Justin Biba O negócio não podia ser Diferente, vamos ver o fato Porque eu tô me sentindo o jornalista Mas eu sou, tá O site revela a suposta foto De Justin Biba de cueca Sem Photoshop, olha A zoiana que a foto Tá diferente, viu, tá Tá, tá, tem um volume a mais ali Quando tem Photoshop Volume a menos em tal lugar Mais toneado Quando tem Photoshop Menos toneado Quando não tem Então a Biba Passou pro Photoshop sim Mas aliás Essa indústria é uma porcaria mesmo Que mania de deixar todo mundo Com o corpo perfeito Esse negócio Ter que deixar todo mundo bonito Perfeito Maravilhoso Com o corpo de top model Faz com que haja uma pressão Para as outras pessoas Para que elas sejam desse jeito E o mundo real Ninguém é desse jeito E eu não sei nem Por que eu tô falando disso Porque isso não tem nada a ver Com o assunto do Biba Mas enfim Ficou aí um assunto E tá bom Pois é O que diz um site Que fala sobre esse assunto Assim que a Calvin Klein Lançou as fotos De Underwear Todo mundo começou a falar Que o Justin Biba Não era bem o Justin Biba Que a gente tava vendo nas fotos E que sim usar no Photoshop Ah tá Tá boa né Mas por que que falaram isso É porque a Biba Parece muito mais musculoso Muito mais toneado Já falei Ele não é tudo isso O moleque é magrinho É magrelo que nem um pau de vira tripa Já cansei da Biba Entendeu A Biba me enche o saco Ó Ele não gosta desse moleque Aí acha um saco Mas eu acho que a Calvin Klein Deve ter seus motivos Para ter escolhido essa porcaria Mas enfim Cada um escolhe o que quer E não tem nada a ver com isso E eu também não gosto E abafa Ah Deixa eu fazer um adeno aqui Você pode ver aí Várias fotos de modelos De Calvin Klein Porque você sabe Que as pessoas são perfeitas Mas eu vou te mostrar Uma coisinha Pera aí que eu já volto Voltei Ah tá parecendo uma bimbone Igual aquele outro lá Olha isso aqui Cuecas minhas Olha só que indecência Que pornografia É Calvin Klein É Calvin Klein É Calvin Klein É Calvin Klein Porque eu também uso Calvin Klein Então por causa disso Você merece também ver Essa beldade Vestido de Calvin Klein Então vamos começar Que sacanagem Eu sei que eu não estou podendo agora Mas olha Espera Tá Com o meu projeto gostosex Aliás já assistiu Tá aqui ó Tem um pouquinho Da minha tentativa De ficar gostosei Com esses caras na foto Se bem que do jeito que está Eu vou ter que colocar Um photoshop mesmo Porque não está dando E vamos para a próxima notícia Porque ó Cansei da biba mesmo Já cansei Enfim Vamos falar de uma Não é biba Vamos falar de uma atriz Não também não é atriz Ou é Vamos falar de uma cantora Que eu gosto muito Aliás também já fiz um vídeo sobre ela Esse vídeo aqui Que na verdade eu estava filosofando Assistindo o vídeo dela Que é ela dançando Filosofei Comecei a despirocar E falei coisa com coisa Quer dizer não falei coisa com coisa Mas o vídeo ficou muito legal Eu sugiro que você assista também Depois que esse terminar Tá Se você não conseguir clicar no vídeo Vai estar sempre aqui embaixo Na barra de informação No box de informação Então você sempre vai estar sabendo alguma coisa Mas vamos falar então Da Beyoncé Beyoncé Que eu gosto muito O assunto relacionado com ela Mas também relacionado com uma brasileira Olha que fenomenal Olha que fantástico Se você entrar no Twitter da cantora Beyoncé Você vai ver que ela não segue ninguém É Instagram Mas acontece que eu sou burro Não tomei remedinho Então isso acontece Tá Instagram Não sei porquê Talvez porque ela seja muito metida Mas Por 40 minutos Os fãs da Beyoncé Ficaram malucos Porque ela estava seguindo Uma pessoa Mas quem é essa pessoa? Por que a Beyoncé Seguiu só uma pessoa? É ninguém menos Ninguém mais Do que a brasileira Thaisa Costa É Essa pergunta também Que eu me faço Que todo mundo fez Quem é Thaisa Costa? Que ninguém sabe Aí que tá uma pergunta Que ninguém consegue responder Porque ninguém sabe O que aconteceu de verdade E essa mulher Ficou durante 40 minutos No Instagram Da 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 Beyoncé Agora coitada Do mesmo tempo que ela virou Uma ascensão Coitada não Não é porque ela não é uma coitada Até porque ela virou Na outra idade Mas essa brasileira Virou uma ascensão Por 40 minutos Depois do nada Ela saiu Do Instagram Da Beyoncé Mas durante 40 minutos Ela teve os seus minutos de fama Não dizem que todo mundo Tem 15 minutos Ela teve quase 3 vezes mais que isso Que maravilha Já imaginou a Beyoncé me seguindo? Beyoncé Me sai que eu te sigo de volta Tô falando sério Até porque eu não sigo ela Mas vou seguir Então ó Me segue que eu te sigo de volta Tá Beyoncé? Agora o caso É tão extraordinário Que a brasileira Conseguiu conquistar Em apenas 40 minutos Mais de mil seguidores Porque as pessoas ficaram curiosas E queriam saber um pouco Da vida dela Até eu tô curioso Vamos seguir então Pera aí que eu vou pegar meu celular Ai que calor do inferno Viu? Ó Celular aqui Vamos então entrar no Instagram Você já entrou no meu Instagram? Parece que o meu Instagram É bonito Então Vamos lá Vamos lá entrar na Thais Acosta Tem mais de 6 mil seguidores Mas Agora vamos entrar no da Beyoncé Ó Tá vendo? Beyoncé 23 milhões de seguidores E não tá seguindo nenhum Já imaginou você passando por isso? Uma pessoa super famosa Que não segue ninguém De repente te seguindo É lógico que as pessoas Iam ficar malucas Pra saber quem é você Enfim Quem sabe um dia Eu chego lá Quem sabe um dia Eu vou ter esse monte De milhões de pessoas Me seguindo Por enquanto Eu continuo com o meu modesto Instagram Do jeito que tá Twitter Tudo modesto Mas um dia quem sabe Então é isso Eu espero que você tenha gostado Não esquece de avaliar o vídeo Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Namastê Tchau 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 Tchau